É oi Carai, viado, essa tatuagem dele é muito foda Qual? O João Frango Ele falou assim Você é muito fã dele? Ô, mano, tipo, eu grado pra caralho E me identifico muito com a lerdeza do João Frango Com a lerdeza Ele é da hora, bichinho da hora Que dá hora, mano Depois que eu vi o filme Aí eu já tinha isso meio que na mente Falei, ô, mano, eu vou tatuar Qualquer dia, eu vou tatuar o João Frango na cara Aí, mano, a ideia Logo na cara, viado Aí a ideia do mano Aí tipo assim, ia falando isso, mas nem nada Aí o Maninho foi lá, tava aqui com o DJ 900 Um DJ que produziu Várias aí, já estouraram Aí nós tava fazendo uma, aí ele falou, mano Vão piar no tatuador ali Mano, meu, nós chapar lá Beber no tatuador, cê já imagina Que vai dar medo Sai de lá com o corpo lacrado Aí nós bebeu, tava o Gustavo Tubarão também Um influenciador lá de Minas Aí tipo assim, ele falou, mano Eu vou fazer o... aquele cara lá Do Toy Story Vou fazer o Woody, se eu fazer o... Ele falou, você vai fazer o Woody, Zé Eu vou fazer o Woody na cara Falei, então vou fazer o João Frango Mano Ele duvida Aí o tatuador foi lá e jogou aqui, mano Aí ele botou, se eu falei, mano Tá muito grande, cê, dá uma diminuída, ele, mano Tem que ser assim, porque assim vai ficar bom, mano Confia em mim, não sei o que eu tatuado Todo lacrado Eu falei, já é Meu Deus, mano Aí eu falei que ele mete É, só mais um pouquinho aqui do lado, mano Que aí não fica tão na frente Na bochecha, assim, né É, que aí na hora que cê, pá Aqui tá meio do lado É verdade, tem que virar Mais chavadinho, mas ficou doida, né Eu tenho vontade de fazer Mas isso aí, mano Puta Mas a dele foi uma das que eu achei mais da hora, né Não, tá da hora Mas eu imagino a minha mãe olhando Ela vai falar, olha É Como que foi que chegou em casa? Se você falar com sua mãe Ela não vai indicar você a falar isso Mas vai fazer, né Fazer Mas minha mãe falou nada Só ficou, nossa senhora Que isso Por que cê tratou um galo na sua cara, caralho? Só falta aí ser cruzeirense É Sou cruzeirense Tem uns caras que vem me zoar Atuou um pinto na cara Não sei o que Galo, pá, mãe Mas não dá nada É Tchau